Eleições dois mil e vinte e dois Entrevista Saiba agora as regras da entrevista para as eleições de dois mil e vinte e dois na Hitsprime FM. Todas as entrevistas feitas com os candidatos às eleições de dois mil e vinte e dois irá girar em torno das propostas apresentadas pelo mesmo. As entrevistas terão um padrão com vinte minutos de duração, mas dois minutos de considerações finais feitos pelo candidato. É recomendado que os candidatos evitem mencionar os nomes de seus concorrentes ou até mesmo de outros políticos, se concentrando em seu tempo nas propostas locais. Caso infringam tal regra, serão interrompidos pelos mediadores que irão conduzir a entrevista. Também não será permitido ataques a instituições ou até mesmo populares em geral, sendo interrompido pelos mediadores da entrevista. A Hitsprime FM tem o dever de garantir aos candidatos um ambiente tranquilo, sem ataque ou ofensa por parte dos mediadores. Também queremos oferecer à população que estará acompanhando uma oportunidade diferente de conhecer os candidatos com questionamentos sérios e importantes. Os candidatos que serão entrevistados pela Hitsprime FM devem respeitar as regras impostas pelo Departamento de Jornalismo. Devem também responder com a maior sinceridade possível os questionamentos feitos pelos entrevistadores. Os candidatos também devem respeitar o tempo estabelecido, evitando que o mesmo seja extrapolado. Sete horas, três minutos, sete e três, começando a nossa rodada de entrevistas desse ano de 2022. Ao todo, teremos 26 entrevistados passando aqui pela nossa bancada do nosso jornal Integração. Junto comigo nessa empreitada está a Cris Leine. Cris Leine, definitivamente bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Kiko. É um prazer fazer parte dessa bancada junto com você e também poder levar um pouco de informações sobre essas eleições para os nossos queridos ouvintes. Agradecer o nosso Departamento Jurídico através da pessoa do Dr. Donizete, todo o escritório da Advocacia, Morgana, enfim, todo o nosso grupo jurídico que está nos dando uma assessoria e está nos ajudando. E hoje nós teremos o primeiro candidato que foi feito por ordem aqui na nossa bancada. Há candidatos e todos os nossos candidatos irão passar na mesma ordem. Deputado estadual, depois deputado federal e senador. Com uma única exceção, o candidato ao Senado, Galvão, estará entre os deputados porque depois não existia data para a entrevista. Então, abrindo a exceção, ele estará aqui na nossa bancada. Vamos começar a nossa rodada de entrevista valendo na tela, Karina, os nossos 20 minutos. A partir de agora, estamos recebendo o nosso primeiro convidado, o candidato é deputado estadual, Carlos Longo. Deputado, candidato, primeiramente, bom dia. Eu gostaria que o senhor se apresentasse brevemente para a sociedade sinopense. É um prazer recebê-lo aqui em seu primeiro na nossa rodada de entrevistas. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Kiko. Bom dia a todos, o povo de Sinop, de Mato Grosso. Eu sou Carlos Longo. Cheguei em Sinop em 1986. Vim servir Sinop, aos 18 anos de idade. Estamos trabalhando até hoje aqui para o crescimento desse município, dessa região. Eu fui comerciante por 12 anos, depois fui caminhoneiro. Há nove anos atrás, sofri um acidente grave de caminhão. Aí, deitado em cama, a gente viu como é que iam andar da política. E de lá para cá, em 2014, a gente abraçou de vez a política, porque a gente ficou deficiente físico, sem condições de trabalhar mais de motorista. E a gente resolveu se doar para o povo através da política. Eu vou até pegar esse gancho do se doar um pouco para o povo. Qual o motivo de colocar o seu nome à disposição nessas eleições de 2022, candidato? Desde que eu sofri o acidente, a gente vem acompanhando a política local e a gente fica descontente, juntamente com a população, descontente de tudo o que está acontecendo errado. E daí eu comecei a participar como um ativista político, defendendo as coisas erradas. Na época, em 2014 para 2015, tinha um grande incêndio na cidade que intoxicava a população, que eram os lixões, queimando o lixão na briga e o lixão do aeroporto. Eu, como cidadão, entrei com a ação civil pública e embarguei o lixão, a queima do lixão, já que na época tinha recurso para a instalação de um aterro sanitário e não era feito. Então, como cidadão, tomei a frente, já que os vereadores não faziam isso. Eu tomei a frente dos vereadores e eu, como cidadão, embarguei o lixão. Logo em seguida, também como cidadão, já que os vereadores não tomavam a posição, eu fui quem embarguei a venda dos terrenos públicos, inclusive a venda do terreno do cemitério. Foi Carlos Longo quem fez esse embargo. O deputado, a gente sabe que Sinop hoje é a quarta cidade do estado do Mato Grosso, uma das cidades que mais cresce no estado do Mato Grosso. Nós estamos falando acima de dois dígitos. Eu gostaria de saber, para uma cidade com esse porte, com esse crescimento, qual a principal bandeira que o candidato pretende defender na Assembleia, se caso for eleito? Bom, se caso for eleito e a população assim entender que a gente precisa chegar lá, Carlos Longo, como é um sinopense nato, vem defender 100% a não corrupção. Carlos Longo é a pessoa que gosta da coisa certa, correta e somos totalmente contra a corrupção. Por isso que nós defendemos o presidente Bolsonaro desde 2014. Nós somos anticorrupção. que se não deixar o dinheiro empurrá-lo, dá para fazer muita coisa de melhor para o povo. Sim, mas de qual maneira, deputado? Bom, tem várias maneiras. As maneiras são inúmeras. Eu, como cidadão, já vi, imagina se Carlos Longo, como cidadão, viu os erros, imagina estando lá dentro da Assembleia. A quantidade de erros que a gente vai detectar e poder impedir esses desvios. Tá, e como pegar esse dinheiro, vamos pegar o gancho da sua pergunta, em combatendo a corrupção. Como pegar esse dinheiro e de que maneira o deputado pretende ajudar a cidade de Sinop nas suas obras estruturantes? Bom, falando nas obras estruturantes, a nossa rodovia BR-63 está aí precisando de viadutos, travessias da BR, coisa que não acontece. Nenhum deputado se manifesta, né? A rodovia dá morte aqui, né? Tem que fazer essas travessias. A questão da educação. Nós precisamos fazer mais colégios, esses estaduais. Carlos Longo, na eleição passada, ficou como suplente, defendendo o Bolsonaro, considerado louco. Mas, graças a Deus, o presidente ganhou. Carlos Longo não se elegeu. A primeira atividade do presidente Bolsonaro, no ano passado, foi criar a dupla função para policiais, militares e soldados, bombeiro. Pra que isso? Pra abrir a porta para os colégios militares. Carlos Longo, imediatamente, foi pra Cuiabá, fez a indicação pro falecido deputado Silvio Favra, onde criou-se, né, a ampliação do colégio militar Tiradentes para todo o Estado, né? Na semana seguinte, já tinha um grupo adversário fazendo audiência pública na Câmara de Vereadores, sem a presença de Carlos Longo, né? E aconteceu o que aconteceu hoje. Colégio Militar é pra educação. E daí, porque foi Carlos Longo que criou, um outro grupo pegou e criou um espaço aí, né? Mas não é isso que nós queremos. Nós queremos a educação para o povo. Um exemplo, eu sempre critiquei a questão segurança, né? Hoje, pra não fazer o colégio militar, pra educação, eles estão fazendo um alto da glória, um barato da glória, um presidiário pra menor infrator. Pra que não faz um colégio novo? Pra que seja instalado um colégio militar definitivo em Sinop. Mas sim faz um presídio. Isso é coisa que não pode acontecer. Eu sou contra isso. Pois vou lutar pra que a educação seja, né? O recurso seja direcionado, o recurso, pra educação. O candidato, o senhor, primeiro eu vou pedir pro senhor não citar nome de terceiros. Sim, já não citei. Já citou nome de terceiros, é uma das nossas regras, por gentileza. Não faça mais isso. O senhor não está falando em questão de obras que diz respeito ao executivo e não ao legislativo, o deputado? Como, por exemplo, a construção do centro socioeducativo, que Sinop tanto necessita e tanto tem cobrado das autoridades que estão sendo construídas no alto da glória, e também do colégio militar? Não é mais obras do executivo do que do legislativo? E eu gostaria que o senhor se atentasse ao seguinte, eu gostaria de saber qual o projeto que o senhor tem, caso eleito deputado estadual, para os próximos quatro anos. Caso eleito como deputado estadual, a gente vai trabalhar na fiscalização desse estado. Eu sempre briguei quanto à taxação dos impostos. Mato Grosso paga muito imposto. Tem vários vídeos meus na internet aí, cobrando a redução do ICMS, cobrando a redução de impostos, né? Porque tem muito recurso pro estado e as coisas não acontecem a contento. Pela quantidade de recursos que tem, o município de Sinop hoje era para ter 100% asfaltados. As estradas estaduais eram para estar todos 100% asfaltados. E isso não acontece. Então a gente vai lutar também na fiscalização atuante quanto aos desvios dos recursos do estado. O senhor falou na BR-163, e já já vou pedir para a Cris entrar com a gente também, o senhor falou na BR-163, a gente vem cobrando muito da BR-163, e recentemente, inclusive, até houve audiência pública da BR-163, e ela está embargada, mas não está embargada. O senhor falou da questão de viaduto. O senhor estava pensando em fazer o quê? Judicializar essa questão da rodovia? É isso? Não, não precisa judiciar. Basta conversamento, conversa. Entendimento. Buscar os vários setores, deputado federal, senador. Buscar todas as entidades que têm interesse e achar uma forma de agilizar esse trabalho. Porque o que a gente está vendo, ninguém está se importando com isso. É um, dois ou três, ninguém está vestindo a camisa da BR-163 para acabar com essas quantidades de mortes que tem aí. Candidato, o senhor citou várias vezes também a educação. Qual seria o seu projeto para a educação do nosso município? Eu gostaria que todos os colégios hoje fossem com tratamento de ensino militar. Já que fui eu o autor da indicação para o deputado para a ampliação da escola Tiradentes Militar. Eu vou trabalhar para que todas as escolas estaduais sejam na linha de estilo militar. Só assim eu acho que nós teremos uma educação mais a nível do Brasil. O deputado chegou até uma... Candidato, chegou até uma indagação pelo fato do senhor ter sido caminhoneiro e as pessoas estão cobrando muito essa questão da defesa das BRs. Pelo fato, inclusive, de o senhor ter sobrevivido da BR-163. Talvez essa seja a sua grande bandeira como deputado. A questão do transporte, já que nós estamos num estado onde a BR-163 é o único corredor de transporte. Exatamente. Eu vou lutar também. O caminhoneiro hoje é o escravo brasileiro. Foi a abolição da escravatura, mas o escravo brasileiro é o caminhoneiro. A gente trabalha muitas horas por dia, 18, 20 horas por dia. Nós não temos locais adequados para descanso. Você pode ver nos pátios das empresas, o motorista fica na rua. Ele não fica no pátio da empresa lá, não tem o seu local de descanso, banheiro. Fica lá na rua jogado. Então ele vai trabalhar para que se crie uma fórmula, se crie um modelo para que o caminhoneiro seja respeitado no local do seu trabalho. Ele chega na empresa, vai ter o local para descansar, para tomar um banho, e não mais ficar jogado na rua. A questão dos acostamentos. Esses acostamentos é um verdadeiro assassinato que tem nas BR-163, os acostamentos. Você desviou os acostamentos, você capota e morre. Então nós vamos trabalhar em todas as áreas para que a segurança seja 100% na BR-163. Candidato, a gente sabe que o Mato Grosso e a região norte do estado do Mato Grosso crescem acima de dois dígitos. A gente cresce basicamente o que a China cresce, a Sinop e algumas cidades do entorno crescem. Se fala muito em ferrogrão, se fala muito em BR-163, se fala muito em logística e agora talvez a grande etapa que seria a industrialização. No seu plano, caso for eleito deputado, o que tem na questão da industrialização e desse setor especificamente, dizendo aqui, de exportação da nossa região? É uma região bastante pujante, né? Nós temos muitos a produzir ainda, muito a implantar no setor da indústria aqui. Mato Grosso precisa se industrializar. Nós não podemos ser apenas um fornecedor de matéria-prima para fora. Mas o grande problema também da indústria é a questão do imposto. Altas taxas de energia aqui são muito caras, né? E os outros impostos estão quase que inviabilizando se instalar uma indústria final aqui no Mato Grosso. Então as pessoas preferem mandar uma matéria-prima bruta para fora. E nós vamos trabalhar nessa área para atrair as indústrias para cá. Achar uma fórmula de reduzir impostos para atrair a indústria para cá. Mas o senhor tem no seu plano de governo alguma coisa na questão da tributação? Já que pela terceira vez o senhor toca na questão de CMS, de impostos do Estado, na carga tributária, existe no seu plano de governo alguma coisa na área tributária que você queira apresentar como projeto de lei na Assembleia Legislativa para ser discutida? Sim, já existe. A minha equipe está trabalhando, né? O pessoal está trabalhando nisso. Poderia dar um exemplo, candidato, por favor? Um exemplo é a energia, né? A energia todo mundo sabe que nós pagamos mais do que devemos, né? A gente gasta um exemplo aí, 50 reais de energia e pagamos 200 na conta. Então essas coisas tem que trabalhar em cima, porque a energia é o principal encarecedor da indústria. Eles vão trabalhar isso aí. A energia cara está estimulando a implantação da energia solar. Quiseram taxar o sol, graças a Deus não conseguiram. Então nós temos que achar fórmulas de atrair a indústria para cá. Ô, candidato, desculpa até talvez ser deselegante, mas a ANEL que determina a questão da verba de valores da energia. Eu gostaria de... mais local, do CMS do Estado, das questões mais locais, porque taxação de energia é uma coisa determinada pelo governo federal que vem da ANEL. Eu gostaria de local, palpável, aqui em CMS do Estado do Mato Grosso, aonde a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso pode entrar junto ao governo. Não, são conversações, né? Que essa coisa de taxação aí é conversação, é entendimento entre a Assembleia e os governos. Então é isso que tem que ter. É isso que nós vamos buscar. Entendimento para que todos entrem em um acordo para diminuir essas coisas. Vamos mudando de assunto. Já que nós estamos falando de um polo tão forte como é a nossa agricultura, se fala muito da ferrogrão e é talvez o grande marco do crescimento dessa região talvez seria uma grande mola propulsora que a gente estava precisando para a industrialização de fato e de direito. O senhor é favorável a ferrogrão, candidato? Sou sincero, sou favorável, até porque em 2004 nós estivemos com os investimentos no sul do Pará. E naquela época, em 2006, 2007, se criou muitas reservas, quase 11 reservas na região sul do Pará. E eu fiz parte naquela época, daquelas transições lá, com o presidente de uma cooperativa, ajudamos a criar as associações de tudo. E foi criada a flona, hoje que é o grande problema lá, a flona do Parque Nacional do Jamanchim. Nós discutimos na época que eles queriam colocar mil metros, o limite da reserva, mil metros da BR. E nós lutamos para que fosse para 40 quilômetros da BR. Sei que no final das contas ficou 10 quilômetros. E essa BR-163 hoje está passando dentro do Parque Nacional do Jamanchim, com a área de amortecimento de 10 quilômetros. Só que teve gente aí com uma intenção de outros partidos que foram lá e pegaram o projeto inicial, que era mil metros da BR, e entraram. E foi embargado por causa que dizia que o limite do Parque Nacional do Jamanchim seria mil metros da BR. E com essa base foi embargado a construção da ferrogrão. Só que foi aprovado dentro dos conselhos da flona, a área de amortecimento de limite que a gente poderia transitar é 10 quilômetros da BR-63. O candidato acredita que é possível a gente ter um crescimento exponencial, como a gente está tendo com respeito à natureza, como está sendo cobrado pelos órgãos ambientais? Já que o senhor citou a ferrogrão, citou esse projeto inicial da questão de desmatamento e de... Sim, o senhor pode notar que hoje o Brasil é exemplo para o mundo, a questão de conservação ambiental. Nós somos exemplo para o mundo. As pessoas das ONGs aí vêm cobrando uma coisa que não tem lógica. Nós somos exemplo para o mundo na questão ambiental. O candidato, além de caminhoneiro, também foi comerciante aqui em Sinop, nos anos 80, 90, teve um comércio em Sinop. E sabe como é difícil o comércio se manter de pé. No seu plano, na sua proposta para deputado, o que engloba para a questão do comércio de modo geral, para o comerciante de modo geral, tirando a questão da área de imposto, essa coisa toda? Alguma coisa consta no seu projeto, candidato? Consta sim. A gente trabalhou 12 anos com o supermercado de porte médio, nós tínhamos bastante dificuldade. E acredito que essa dificuldade permanece até hoje para o pequeno comerciante. Nós vamos trabalhar de uma forma para que o pequeno comerciante tenha mais facilidade de trabalhar e não feche as portas. A questão da pandemia, muitos pequenos comércios foram fechados, né? E tem uma forma de arrumar isso, tem jeito para isso. Você acredita que é uma disparidade muito grande? Tem. Entre um grande e pequeno? De mais, de mais, de mais da conta, filho. É uma coisa aí que a gente não pode falar no ar, mas a gente sabe onde está o câncer desse negócio. É possível amenizar? Com certeza, com certeza. Com certeza. Eu, como deputado, chegando lá, eu vou tocar o dedo na ferida e vou resolver essa situação. Candidato, o senhor sabe que boas intenções é bacana, mas quando se trata de Assembleia Legislativa, quando se trata de Câmara de Vereadores, quando se trata de Senado Federal ou de Câmara dos Deputados, um andoria sozinho não faz verão. Você tem que ter apoio político para que seus projetos passem. Como conseguir esse apoio político? É conversação, né? Tem que conversar com o pessoal eleito dos outros partidos, entrar em entendimento todo mundo e mostrar a melhor fórmula para todos. A gente não pode pegar e achar que faz sozinho. É o entendimento, conversar, mostrar por A mais B a solução para resolver o problema. É isso que nós vamos buscar. Conversação com todos os deputados para a gente conseguir o nosso objetivo, que é trazer o melhor para a população. Cris. Bom, candidato, a saúde também é uma grande preocupação de todos os eleitores. Sobre o hospital regional, principalmente aqui de Sinop, essas grandes filas, como o senhor pretende ajudar a ampliar esse leque? Bom, esse também é um problema sério, que no Estado está um caos, não é de hoje. A gente mora aqui há 36 anos, a gente sabe que sempre foi crítico. E o que nós vamos tentar fazer é buscar uma fórmula de acabar com essas filas. Dinheiro para isso tem, só que são investidos em outras áreas. Vamos lá, como deputado, direcionar recursos para a saúde. O senhor tem uma ideia de qual seria essa forma? A forma tem várias, né? Citando lá dentro, a gente consegue descobrir. A gente sabe que tem jeito, mas quando se estiver lá dentro, você encontra o caminho. O candidato, nós estamos aí quase nos encaminhando para o final da entrevista. Parece que não, mas 20 minutos passa aqui, é um tiro. É, rapidinho. É a hora que a gente vê, a gente não conseguiu falar sobre tudo. Eu gostaria que o senhor aproveitasse esses três minutos. Entrando como deputado, como que o senhor analisa o seu mandato? As principais coisas que o senhor está tentando colocar lá, eu gostaria que o senhor pontuasse para mim, na escala de 1 a 5. Primeiro, o top 1 até o top 5. Os trabalhos principais que a gente vai tentar desenvolver lá dentro, hoje, como a gente é um corretor de imóveis, né? Estão na área aí. É ajudar os prefeitos, as prefeituras, a legalizar esses loteamentos ilegais que tem. Porque o Sinop cresce, o Estado do Mato Grosso cresce, e nós não queremos que no futuro tenha muitas favelas no município. Você vê o Rio de Janeiro hoje, a segurança pública está ao caos por causa das favelas. Então, nós vamos bater em cima dessa questão, ajudar os prefeitos a combater esses loteamentos irregulares, para que a cidade, no futuro, não se torne favelas. Vamos trabalhar também para a questão dos caminhoneiros. Trabalhar firme na questão dos caminhoneiros aí também. Vamos trabalhar na questão da saúde. Vamos trabalhar forte. E, principalmente, na questão da educação. Vamos trabalhar forte para que todo município tenha seu colégio de ensino militar. Só assim nós conseguimos trazer um jovem, trazer uma juventude mais alinhada com aquilo que o país precisa. O candidato, eu vou fazer uma pergunta, já que você falou tanto da escola militar e da questão da educação. O senhor acredita que para ter uma educação boa no país ou no nosso Estado, somente se for militar? Ajuda para caramba. Não é o melhor, mas ajuda demais de frente a isso que nós temos. Por que, candidato? Por que? Porque hoje, a minha esposa é professora e eu acredito que todos os professores... O professor não é respeitado mais em sala de aula. A juventude está muito rebelde. Mas isso não vem da casa da pessoa? A educação não se ensina em casa? Pelo menos aprendi isso, não é isso? A educação não vem de casa? Deveria ser. O SED deveria, mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas, então, se ele falta de respeito com um, não faltaria com outro também, candidato? Talvez a situação, o caminho não seria a base familiar em vez de terceirizar para a base escolar? Eu sei que devia ser isso, mas devido a essas novelas dos últimos anos, estimulou a juventude a ser rebelde. E com o ensino militar, você já vai aprender ali na regra como é que é a educação, sim senhor, sim senhora, professor, professora. E aquela matéria que nós estudamos lá no passado, ensino de moral e cívica, vamos sentar resgatado dentro do Estado, que foi tirado do calendário escolar e a coisa desandou. Então, vamos fazer o melhor para a educação. Candidato, transformar essas escolas em tempo integral também seria uma opção? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque não tem funcionários para atender esse aluno à tarde. Tá, e a gente não entra num outro gargalo do Estado, que seria a questão de funcionário e de estruturação do Estado para o ensino, em vez de militarizar o ensino, candidato? Não, porque se o seu aluno está no modelo de hoje, ele estuda meio período, outro meio período não tem funcionário para ensinar, ele vai fazer o que durante a tarde. Falta estrutura, falta tudo. Se você levar esses alunos para o ensino militar, eles vão aprender uma linha de educação que não vão fazer coisa errada no outro meio período. Candidato, aproveitando esses 30 segundos que nos restam para as suas considerações e sinais, eu gostaria que o senhor, inclusive, falasse o número do candidato, porque o candidato está pedindo o voto. Dia 2 e é um tiro muito curto de eleições. Talvez, acho que a eleição mais curta que o Brasil já teve, eu gostaria que o senhor aproveitasse esses 20 segundos agora para pedir o seu voto depois das considerações e sinais. Falava para o pessoal de Sinop, do Mato Grosso, que eu sou o Carlos Longo, filiado ao PTB, com o número 1433 para defender vocês. Com coragem e sede de justiça, um dia nós vamos chegar lá a realizar nossos sonhos. Povo de Sinop, confie em Carlos Longo. Eu, como cidadão, já fiz muito por essa idade. Imagina como ele está de eleito, farei muito mais. Dois minutos contando a partir de agora o senhor tem, para as suas considerações finais, aí o senhor tem dois minutos com tranquilidade a partir de agora. População de Sinop, do Mato Grosso, eu, Carlos Longo, vim para o Mato Grosso com o sonho de ser uma cidade e um estado melhor, punjante. Esse sonho está sendo realizado. Imagina eu, nove anos atrás, Deus me salvou de um acidente na BR-63. Agradeço a Deus por estar aqui, dirigindo a todos vocês essas minhas palavras. Conte com o Carlos Longo, que Carlos Longo é um guerreiro. Carlos Longo já fez muito por si, agora vai fazer pela população. Carlos Longo defendeu várias causas do município que não era competência do Carlos Longo, era dos outros poderes. Mas Carlos Longo, como cidadão, foi lá e brigou pelo Sinopense, para defender os interesses, defender o que era certo. E para defender o que é certo, Carlos Longo precisa do seu apoio agora para ser um deputado estadual atuante. Com coragem e sede de justiça, nós vamos defender vocês com o número 14333. Carlos Longo, outra vez, pedindo seu voto e a sua atenção para a questão do Brasil. Junto com Bolsonaro, sempre, desde 2014.